Ela não é mais uma menina, é uma mulher sem sonhos, doente, que rejeitava. Só que no meio do vale, no meio da situação dela, porque só pra você, no meio da luta, ela ouviu falar, viu? Porra, não me engano. Não, você não entendeu. No meio da luta, no meio da crise, no meio do deserto, no meio do vale, eu disse, ei, tem um homem aí que veio lá em Nazaré, que é onde ele bate, você não fez tudo, ele foi no mês, você não fez tudo. Ela parou assim, ela já é indomita pela medicina, aí disse, e este homem, quanto ele cobra por uma consulta? Eu ouvi dizer que ele não cobra nada, não tem a fé e a gratidão a Deus. Ela falou, como é que é? Eu ia dar certo pra mim, que hoje eu não tenho nada, ninguém é comida, ninguém olha pra mim, eu me sigo lá em ninguém. Ou seja, que a mulher olhava pra ela e dizia, eu não sou ninguém nessa vida. A pessoa não ligava com a história dela. Doze anos, eu não agarro, a gente sangrando, eu devia ter morrido. A pessoa dizia, essa aí nem deu, eu não ligava pra ela. Era conhecida como uma mulher amaldiçoada na cidade, que ninguém ia chegar perto dela, por causa da doença que ninguém sabia que vinha, como acontecia, que podia parar. E ela se levando. E alguém diz, ei, vai pra onde? Eu vou em busca de um Messias, Israel. Mas você não pode, por quê? Você tá corrente, contaminado, não pode nada na sociedade. Mas isso eu não posso, não? Não pode, não. Agora deixa eu desenhar uma pra você, que eu não posso. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu for, eu posso até morrer, eu vou apedrejar por causa da lei. Mas já que é pra morrer, eu vou morrer lutando. Eu vou morrer lutando. E já não foi nessa força, eu ia morrer também. Eu vou batalhar e quando eu me mais compro, eu vou batalhar e eu não vou ter desistência pra mim. A mulher que tava desistindo, ela ia no fundo. Não desiste não. O problema é que você vai encontrar Jesus na manhã da tua história. E você levanta e vai te escondidinho em busca de Jesus. Ela encontra uma multidão. Jesus ia ali andando, é multidão também. E todos os que iam tocar Jesus, apertar os meus filhos, ele leva Jesus pra casa, as filhas. Ela nos andando no meio do aberto. E essa mulher consegue atravessar a multidão. Talvez alguém empurraria ali, ela fraca, debilitada, cai no chão. Toma. Mas eu não vou ficar parada. Eu posso estar no chão, mas eu não vou ficar parada. Eu vou tocar nele. Eu vou tocar na obra da veste dele. Ela vai se arrastando. Se arrastando, irmão Arthur. Ela consegue tocar ainda no vestido de Jesus. Assim que ela tocou no vestido, vou repetir, não tocou em Jesus, tocou no vestido de Jesus. Na obra de Jesus, ela sentiu que o sobramento, ó, parou. Ela parou e eu disse, tô curada. Ela se levanta, nem tô curada, não tô subindo dor. Não tá sabendo mais? Vou voltar pra casa e pra minha família, vou ser feliz. Quando ela vira as costas, diz, eu vou embora. Jesus, de cada dia, a multidão, na verdade, ele aperta, ele vai dizer, para! Todo parou. Ele olha no meio da multidão e diz, alguém aqui me tocou. Todo parou, eu pergunto, eu não tô passando, não. Ele que era o descido, ele disse, eu quero brincar mesmo. A multidão te aperta, te abri, ele toca em você, te empurra. E você diz, alguém tocou, todo mundo da fita, eu tô feliz, você é grande. Não, Pedro. Alguém tocou ele diferente, porque eu pedi, não sai o vento. Só um milagre, querido. Presta atenção. O primeiro milagre que Deus fez naquela mulher, não foi aquela cura. Foi o pistolante dela. Ela achava que eu era ninguém. Ele disse, alguém. Ah, me tocou. Aleluia. Quantas vezes você em casa acha que não é ninguém, porque você é pequeno. Mas deixa eu dizer, quanto mais pequeno você é, maior Deus aparece na sua história, na sua vida. Deus é Deus pequeno. Deus é o Deus que olha para trás das malhadas e tira Davi. Bota Davi para derrubar a gente logo depois do trono de Israel. E Deus tá me dizendo, a tua história não é pequena dentro de mim. Vai ser grande o que vai fazer a tua história. Só me agredindo. Vai ser grande o que vai fazer a tua história. Vim, vem, vem, vem. Não aprende a saber que eu sou o Senhor da tua história. Eu sou o Senhor da tua família. Vamos lá. Aleluia. Alguém me tocou. A mulher levanta a mão e dá um teste. E ela tá tremendo. E já me derrubou o texto desse. Ela não tava dizendo, Senhor, foi eu que toquei. Eu sou conhecida com a mulher morrágica. Eu sofri há 12 anos na hemorragia. Gastei todo o dinheiro com medo. Nada eu pude fazer. E eu toquei na tua roupa. Na honra da tua veste. E eu fui curar. Aí eu falei, filha. Tu tinha tocado e foi curar na enfermidade. Embora, né? Só que quando tu testemunhou que foi eu que fiz na tua vida. Aí você vai em paz. Que a tua fé te salva. E eu fui curar na muitaитайца. E eu fui curar na minha vida. Ecel nowa da tuavaluation. Eu tôùng a Kannadã. E eu fui curar na nossa ação. E eu fui curar na minha vida. E eu fui curar na nossa ação.